Eu queria que vocês soubessem que eu sou um torcedor, sabe, do crescimento do futebol feminino. Acho que agradecer esse momento é um momento único, um momento histórico e um momento muito simbólico presente, porque hoje a gente está trazendo mais esperanças, mais alegria e mais motivação para tantas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol e que querem um dia também servir à seleção brasileira. Acho que vocês estão ganhando espaço, estão ganhando muito espaço. Eu acho que aos poucos o Brasil inteiro vai reconhecer o futebol feminino como uma grande, grande prática esportiva do nosso país. Desejar que vocês tenham na Austrália a possibilidade de realizar o sonho de vocês, que é ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil. Vai Corinthians!